A gente vai agora para um giro de notícias, tá? Quem está chegando aqui no telão com a gente é a Tabata Porte e o Micael Melo para a gente conversar um pouco mais sobre alguns assuntos. Eu começo pela Tabata, porque a Casa da Cultura, gente, aqui de Joinville, está com inscrições abertas para diversos cursos. Tabata, boa tarde para você. Então, que cursos são esses? Como se cadastrar? Oi, Sabrina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Uma ótima semana para todos nós. São mais de 1.300 vagas para cursos variados, viu, Sabrina? Tem cursos para casas de teatro, música, balé. Tem, olha, programação para todo mundo, viu? Quem quiser participar tem que ficar atento às informações que a gente vai dar aqui. Eu vou conversar com o gerente da Casa da Cultura, Franzoi. Franzoi, boa tarde para você. As inscrições abriram hoje, né? Como que as pessoas devem proceder, quem tiver interesse, então, em fazer esses cursos? Boa tarde a todos. Vocês devem acessar o site da Prefeitura. Lá na busca você coloca cursos, inscrição, cursos de artes 2023. Lá vão ter os editais da Escola de Teatro, da Escola de Música, Dança e Artes. Ali, nesse edital, você tem todas as informações, como, por exemplo, que as inscrições começaram hoje, às 10 da manhã. Então, é importante você acessar rapidamente, porque as inscrições são por ordem de chegada. Quer dizer, o primeiro que se inscreveu, ele tem a vaga. Aí, a gente cria uma lista de espera, também uma lista, que vai ser essa lista divulgada no dia 6. Aí, você fez a inscrição online, você vai perceber, no dia 6, acessa novamente o site, você, ah, consegui a vaga. Aí, você vai ver que lá no edital também consta que do dia 8 ao dia 17, vão ter as matrículas presenciais. Cada dia corresponde a uma escola, tá? Ou de arte, de música, dança ou teatro. Então, fica atento lá, você tem a data e o horário para você fazer a sua matrícula presencial. Ah, não conseguiu vaga? Não conseguiu fazer a sua matrícula? Não se desespere. Você pode, também, a gente tem uma lista de espera. E, o aluno desistiu, a gente vai ligar para você, no decorrer do ano, e dizer, ó, tem vaga, mas atente, coloque lá uma dica, coloca lá no celular o telefone da Casa da Cultura. Porque nós vamos fazer três tentativas e depois a gente passa para outra pessoa. Porque, você sabe, a Casa da Cultura é uma escola municipal, né? É do município, é mantido pela Prefeitura e pela Seculti. Então, por isso, essa baixa, essa grande procura de cursos é toda mantida, todos os professores. E nós temos uma mensalidade de 60 reais. Você faz a matrícula, 60 reais, e a mensalidade, 60 reais. E, também, temos um sistema de bolsa de estudos. Então, por exemplo, você, na hora da tua matrícula, isso consta tudo lá no edital. Você já traz a documentação necessária que, se você precisa de uma bolsa. Ah, pessoas que têm cargo de único, vai ter bolsa completa. Ou um servidor público, ele tem direito a uma bolsa. Então, lá tem todas essas coisas e a documentação que você traz. Aí, você já consegue. Tem uma comissão e vai conseguir a bolsa também. Muito bacana, né, gente? E tem uma novidade nesse ano, que é a escola de teatro. Explica pra gente, Franzoy. Bom, a escola municipal de teatro, antes nós tínhamos um curso de teatro na Casa da Cultura. E essa escola foi esperada por 40 anos, praticamente, né, que é um sonho. E ela foi autorizada pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores, transformada em lei em junho do ano passado, em 2021. Então, hoje, nós temos a escola municipal de teatro. Isso pode proporcionar o quê? Um curso de formação. Hoje, além dos cursos de iniciação para o teatro e de improvisação, que nós já tínhamos aqui, nós temos o curso de formação teatral, que é de dois anos. Lá você vai ter conhecimento de como atuar, direção teatral, cenografia, iluminação, a questão de produção teatral também. E nós temos também um curso novo, que é o de dramaturgia teatral, onde você pode, se quer ser um autor de peças de teatro, venha fazer curso conosco. E também temos um programa de acessibilidade, que dá acesso ao IMPAR e ao SOIS, esse programa da Secretaria da Educação, ele veio para a Casa da Cultura. Então, tem acesso a qualquer pessoa. É super aberto a qualquer pessoa que queira se iniciar ou se aperfeiçoar na arte dramática. Perfeito. Muito obrigada, Franzói. Nosso tempo está curto, né? A gente poderia perguntar muitas outras coisas que a Casa da Cultura oferece. E você, então, prestou bastante atenção em todas as informações que o Franzói passou no site da Prefeitura de Joinville. Tem lá o link bem bonitinho para você fazer, preencher o formulário e fazer a sua inscrição para o curso que você desejar. Só um reforço. Se você quiser fazer curso de teatro, dança, todos os que estão sendo oferecidos, pode também, não há limites, tá bom? Volto com você, Sabrina.